Violência contra a mulher no Vale do Jequitinhonha. Um homem de 43 anos, ele foi preso por arrastar, estuprar e agredir a ex-namorada. O caso foi registrado na cidade de Capelinha. É, Fantônio, você vai contar desse caso pra gente aí. Eu citei alguns verbos, de forma fria seriam só verbos, mas são atitudes de alguém contra a mulher, né, Fantônio? Você vai falar sobre isso. O homem comércio diz, essa é uma típica situação da época do homem das cavernas. Quer ver? Não tô aumentando nada. Olha só, segundo informações, a mulher se deu por salva, ela se considerou salva quando viu a PM arrombar a porta da residência do ex-companheiro dela para que ela fosse salva. Como que isso aconteceu? A mulher encerrou o relacionamento com o ex-companheiro, com o ex-namorado dela, ela é namorada, hein? Ele encerrou o relacionamento com o ex-namorado há alguns dias, mas mesmo assim ele não aceitava. E os dois tiveram um encontro fortuito numa farmácia na cidade de Capelinha. E a partir daí o homem começou a selvageria. Ele já segurou a mulher pelo braço e já a arrastou pela rua fora. E aí as pessoas começaram a olhar aquela situação e aí ele disse, não entra no meio, palavras deles, abre aspas, não entra no meio que com ela eu resolvo, fechar aspas. E aí ele a levou para a casa dele, na cidade de Capelinha. E a partir daí, segundo informações, ele praticou agressões contra ela, como, por exemplo, tentar estrangular, espancar socos, chutes, pontapés. Ela foi obrigada a tirar a roupa, foi levada para o banheiro para tomar um banho. Ele praticou ato sexual sem o consentimento dela e a todo momento ameaçava que ela ia sair. Se ela saísse de dentro da casa, seria morta ou desfigurada. Tudo isso consta no relatório da polícia, Nicomédez. E aí a vítima foi salva quando a polícia chegou e conseguiu retirá-la de dentro do imóvel. O cidadão, quando foi preso, ele ainda resistiu à ordem dos policiais e ainda disse que essa situação não ia dar nada, Nicomédez. Então, tudo isso é um relato, é um extrato do que foi registrado pela polícia militar na cidade de Capelinha, em que um namorado, um cidadão na condição de namorada, ex-namorado, arrastou a namorada, a pessoa com que ele tinha relacionamento, pela rua fora. E ninguém chamou a polícia, Nicomédez. Ninguém anunciou isso. Será que confiaram no que ele disse? Não entra no meio que com ela eu resolvo? Tem que entrar, né, com Antônio? Foi-se o tempo, né, que aquele jargão, aquele bordão, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Foi-se o tempo, né, como diz o outro, isso caiu de moda. Você está contando de um caso que terminou com essa violência absurda, mas há pouco o Ivan contava de uma reportagem de um caso semelhante, mas que terminou com o resultado da morte. Nós temos falado várias vezes aqui dessa questão relacionada à violência cometida contra as mulheres, né, na condição de mulher, né. Que triste, que trágico, e não para por aí, não. Terminei com o Fantônio, vou mudar de região, de repórter, mas continuo nesse mesmo assunto aí, Fantônio.